Tem a ver com dinheiro Esse aqui é um recado muito específico Para alguém Que está sofrendo Por amor Olá, estrelas do sino de peixes Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma Onde eu trago mensagens da espiritualidade Utilizando o tarô e o baralho cigano As mensagens aqui do canal São canalizadas e intuitivas Então, para que você não perca nada Que ressoa com o seu momento Fica até o final do vídeo No final do vídeo também Eu te convido a fazer a parte Que a gente trabalha as energias que saíram aqui Com mantras, decretos, orações Então, esse vídeo Eu tenho certeza que você vai sair Muito melhor do que você entrou Comenta aqui se você saiu Eu já quero pedir também o seu like Eu quero pedir que você comente comigo O que ressoou E também, se você está na fila de espera Ou esperando para a minha agenda Abrir, então a agenda A primeira agenda do ano vai ser aberta agora No comecinho de fevereiro Na primeira semana de fevereiro Eu vou deixar na descrição desse vídeo Junto com outros conteúdos bastante interessantes Vale a pena você dar uma olhadinha aqui na descrição O WhatsApp para entrar em contato Para deixar o seu nome na fila de espera Se você quiser também a consulta comigo Ou então confirmar Olha, meu nome está aí Que as consultas vão começar a acontecer logo na primeira Segunda semana de fevereiro Ok, então vamos lá Vamos fazer a nossa oração Então eu te convido para inspirar profundamente Se conectar com a sua energia Com Deus Abrir os seus canais Para que você possa receber a mensagem E aquilo que não for seu Também deixar de lado Que vai servir para outra pessoa Ok Então Através da minha presença divina Eu sou Aqui e agora Eu apelo a espiritualidade maior Na luz e no amor Para que eu me torne um canal E consiga transmitir com clareza Com verdade Com respeito Com muito amor A mensagem Para as estrelas dos signos de peixes Que estão agora aqui Conectadas Com a sua própria espiritualidade Então que eu seja um canal Para aquilo que peixes precisa saber Gratidão Então vamos lá Peixes vão embaralhar Vocês devem estar percebendo Que eu não estou sentada na mesa Eu estou dando uma reformada aqui Então a gente vai pegando os cantinhos Que dá para falar com vocês Enquanto eu não acabo de reformar as coisas Vamos lá então Por favor Para peixes Vou começar com o oráculo Peixes Peixes Qual a energia Qual a vibração O que peixes precisa saber Por favor Qual a mensagem Para peixes 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 Aqui a gente tem uma carta falando Para a gente não deixar de lado O nosso amor próprio Então a gente está no começo do ano Essa tiragem É a primeira depois da tiragem especial Que aliás se você não viu Todas as tiragens de dezembro Foram tiragens Para o próximo ano As energias importantes Para o próximo ano Que agora já é o nosso ano Atual Então se você não viu Dá uma olhadinha Mas Aqui a gente começa com uma energia Falando do autocuidado Sabe Autocuidado Auto amor Amor próprio Cuidar de você Não se deixar de lado Peixes Não esquecer De cuidar dos seus corpos Seu corpo emocional Cuidar das suas emoções Cuidar da sua mente Sabe quando a gente entra numa fase De escolher as guerras Que a gente quer lutar Buscar não se desgastar tanto Pode estar falando também Sobre o momento de cuidar do seu corpo Cuidar da sua alimentação Cuidar das suas energias Aqui a gente tem Uma pessoa Que ela parece Ela está preparando Algum banho Alguma coisa Para ela cuidar dela Porque muitas vezes A gente pensa muito no outro Cuida da família Cuida de tudo E deixa a gente de lado E aqui A primeira energia Que pede uma atenção É cuidar de você Peixes Vamos ver Aqui com o tarô do oxo Baralhar aqui O tarô do oxo Assim que a reforma acabar Eu volto a mostrar a mesa Para vocês Eu sei que vocês gostam Ok? Por favor Para peixes Carta do desapego A carta da moralidade Aqui tem uma energia Peixes De você mudar os seus conceitos Deixar ir os seus apegos Está vindo muito forte Uma coisa De o que você Realmente Acha que é importante Você ter Sabe? Você começar a questionar Aquilo que você Dava importância Que te ensinaram Que falaram para você Sobre a sua vida Carreira Profissão É aqueles momentos Em que a gente Questiona Aquilo que a gente aprendeu O significado das palavras Prosperidade Relacionamento Sucesso Carreira Profissão Aqui está falando Muito Sobre você Se permitir Sair Se libertar Desse quadrado Que te disseram O que é Que vai fazer você Se sentir feliz O que é Que é sucesso profissional Quais as coisas Que você precisa ter Para ser uma pessoa Bem sucedida Aqui você está Questionando Tudo isso Que vem com você O seu próprio pacote Sabe? As suas crenças Eu não estou nem falando Sobre crenças negativas Eu estou falando muito Sobre você Questionando a sua própria crença O que você precisa Para ser feliz De verdade Você E talvez Outros questionamentos Tá Eles estão falando Que para algum Para alguém aí Tem uma questão De achar Que não Não pode ser feliz Só De ter medo Da solidão Eles estão falando Que Que tem uma coisa De você se sentir Bem só Abrir caminhos Mudar alguma coisa Tem mudanças Na sua vida Que 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 são como se fossem Coisas que se quebram Conceitos Há muito tempo Com você Que de repente Quebra e perde o sentido E você fala Nossa Estou muito mais leve Estou muito mais feliz Talvez eu não precise De tanto dinheiro Talvez eu precise Mais de tempo Talvez eu não precise Me matar tanto Talvez eu não precise De uma casa tão grande Talvez eu Eu não precise De um carro tão chique Eu não sei Tem uma coisa Que tá Tá vindo Que é um momento Em que você vai questionar O valor das coisas É E o valor que essas coisas Tem pra você E E optar Por cuidar de você E talvez você precise De mais tempo Pra cuidar de você Então Você vai começar A questionar O que você faz Com o seu tempo Com a sua vida Tudo Tudo que Que vem No seu pacote De educação Tudo que te ensinaram Às vezes Te ensinaram Que Eu não sei Tá vindo uma coisa Muito de tipo Casamento é pra sempre Eu não sei Isso deve ser Pra alguém específico E isso É uma coisa Que você pode questionar Entende? Tem muito isso Assim Tá vindo muito Então Você encaixa isso aí Na sua No seu momento Mas é um momento De questionar E de se libertar De conceitos Que de repente Você não precisa E que te dá Mais dor de cabeça E mais sofrimento Entende? Às vezes Manter um relacionamento Porque você não pode Ser só Porque Você acha Que você não vai dar ponta Enfim Ou ficar se matando 12, 15 horas por dia Pra ganhar dinheiro Pra juntar dinheiro Pra ter dinheiro E às vezes Você tá vendo A sua vida passar E você prefere Ganhar menos Ter menos E poder curtir mais A vida Eu não sei Tem algum questionamento Aqui E isso tá muito ligado A você O seu auto amor Você se cuidar também Peixes O que mais? Por favor Para peixes Nós somos o mundo Aqui tá falando De uma energia De conexão Com outras pessoas Que também estão Nesse mesmo momento Seu De rever conceitos De mudar atitudes De desapegar De coisas De deixar ir Não só Memórias E sentimentos Do passado Como situações Presentes Que te trazem Dor e sofrimento Aqui Tá me falando Muito De você Ficar atento Atenta Peixes Com as pessoas Com as pessoas A sua volta Porque você vai Encontrar pessoas Que estão Nesse mesmo Processo seu De questionamentos De mudança De desapego De leveza Tem uma coisa Eu tô ouvindo muito Aproveitar a vida Como se você Tivesse A necessidade De que a vida Você pudesse curtir A vida Tá gritando Dentro de você Talvez Eles estão falando De muitos anos Em que você Não 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 se permite Que você Não curte A sua vida Que você Se sente Culpada Quando você Pensa em coisas Pra você Tem um monte De quebras Em cima Desses pensamentos Isso vai ser Muito libertador E você vai encontrar Outras pessoas Falando sobre isso Talvez Você vejam Pessoas Que Que Vi Eu não sei Porque Essas Pessoas Falando Sobre esse Novo jeito De viver a vida Desses novos Conceitos Essa Esse Esse novo Jeito De olhar De encarar A vida Priorizando A vida E não O trabalho Entende Tem uma mudança E essa mudança Ela tá acontecendo Com outras Pessoas Também E De alguma forma Isso vai chegar Até você Pra te inspirar Pra virar e falar Nossa Meu pensamento Tava certo Tem mais Pessoas Servindo de inspiração Pessoas que você Enxergue Que 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 Por favor, o que mais para peixes? O que está ressoando na energia de peixes? Que precisa ser dito? Por favor, espiritualidade. Sete de copas. O que mais, por favor, para peixes? Imperatriz, olha, peixes. Nossa, até deu um negócio aqui. Para alguém, a gente tem uma renovação emocional muito grande. Ao contrário, é assim, que é invertido, né? Eu olho para cá para ver o monitor, para ver se vocês estão enxergando. Aqui, esse set de copas é quando a gente está envenenado, quando a gente está desgastado, quando a gente está desesperançoso, sem esperança. Vocês também têm isso de a palavra fugir da cabeça? Parece que ela é estranha. Você fala assim, minha, não sei se não está certo. De vez em quando tem umas palavras que vêm assim. Essa energia é uma carta meio bolorenta, meio verde. Dá uma olhada. Está vendo? As coisas, as águas, as águas, suas águas, peixes, estão... O mar não está para peixe, sabe? As suas águas emocionais, elas estão paradas. Não é nem um tsunami, porque é bom se você já estivesse cansado de levantar a água e a coisa não se resolver. Aqui, a água está ficando sem oxigênio. É meio que um lamacento, um pântano de tristezas e decepções e ressentimentos e amarguras. Esse autocuidado, esse vou viver a vida, que veio nessa tiragem, vou priorizar a minha alegria. Eu não sei o que é. Sua alegria é você mudar, você mudar de emprego, você ter mais tempo, você passar mais tempo com a sua família. Se é experimentar uma nova profissão, eu não sei. Se é se separar, se é ser livre, se é sair andando e viajar, eu não sei. Mas isso é fruto, esse grito de liberdade que você precisa dar, de deixa aí, vou seguir em frente, vou seguir o meu caminho, está muito relacionado a essa emoção desgastada, como se você já tivesse perdido a esperança. Só que a gente tem aqui uma imperatriz chegando para vocês, que é exatamente a renovação dessas águas. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de forma de ver o mundo, esse questionamento do que você precisa e as atitudes que você vai ter conforme você vai se sentindo mais leve e abandonando antigas... Não, eu preciso viver isso, eu preciso, sabe? Esses eu preciso que a gente carrega, isso vai limpar, vai purificar, vai te libertar dessa sensação que, para alguns de vocês, deve estar batendo agora, enquanto eu estou vendo a tiragem, como um descrédito, uma descrença. Ah, tá bom, sabe? Porque tem muita amargura, né? Então, quando a gente perde a esperança, fica difícil. Mas aqui vem um período de abundância. A imperatriz, ela fala de você dona de você mesma, você dona no seu tempo, você ganhando o seu dinheiro, você movimentando as suas energias, você se relacionando de forma saudável. A imperatriz, ela é inteira e dona de si. E pronta para tudo. Ela tem uma flor, ela tem um escudo. Entende? Ela, as lutas dela são através do amor, né? E ela se protege, esse escudo não é para se defender. É para se proteger daquilo que você não está afim. Das lutas que você não quer enfrentar. O que mais, por favor, para peixes? O que mais peixes precisa saber, por favor? Dinheiro chegando. Muito bom. Sou para alguns de vocês uma sociedade. Eles estão falando que para alguém, você está esperando há muito tempo que dê certo. Uma parceria, uma sociedade, alguém. Você precisa de ajuda para alguma coisa. Eu não sei o que é. Mas eles estão falando que a pessoa que você espera vai chegar. Ou a parceria que você espera vai chegar. Talvez você tenha tentado com outras pessoas. Tem a ver com dinheiro. Com profissão. Talvez você tenha tentado parcerias que não tenham dado certo. Talvez você tenha encontrado pessoas que na hora não fazem a sua parte. Tem uma coisa de você estar cansada, sabe, peixes? De não encontrar a pessoa certa. Eu não sei se isso também pode ser no amor, tá? Porque vem muito isso, assim. A pessoa certa vai chegar e você já bateu muita cabeça. Então, se isso estiver rolando... Se você estiver mesmo com o projeto esperando a parceria certa, as pessoas certas... Um investidor, um sócio investidor, eu não sei. Tem alguma coisa, assim, que precisa de uma pessoa. E essa pessoa vai chegar e vai trazer outros caminhos. Então, aquilo que está travado, patinando, que você não consegue, vai... Sabe, vai... Esse pontapé vai rolar, tá? Então, tem uma mudança aqui. Para alguns de vocês, uma sociedade. Para alguns de vocês, é uma promoção. Para alguns de vocês, é um relacionamento harmonioso. Mas tem a questão da pessoa certa. A pessoa que você precisa. Eles estão falando para alguém, é um advogado que queira pegar a sua causa, mas que você sinta que realmente ele vai trabalhar na sua causa. Para alguém, para alguns de vocês, ou uma advogada, não sei. Mas é alguém que vai trabalhar realmente na sua causa. Eu estou meio gripada, então, desculpa. O que mais, por favor? O que mais, por favor? Para peixes. O que mais, por favor? Para peixes. Desapontamento. O que mais, por favor? Em cima desse desapontamento, temos aqui, por favor. A carta da força, a carta da prudência e a carta do amor. Bom, aqui, peixes. Esse aqui é um recado muito específico para alguém, tá? Que está sofrendo por amor. Eu não sei exatamente qual que foi o problema, tá? Eles estão me falando que tem um sofrimento de amor aqui. Um desapontamento, você se desapontando com alguém. E você meio que se culpando por não ter percebido, por não ter visto os detalhes. É como se a coisa estivesse na sua cara e você não estivesse querendo ver. Mas eles estão falando que você está se torturando para você aceitar. Desapontou, desapontou, mas assim, não se culpe. Tem uma coisa aqui de você não se culpar por essa situação que aconteceu. E aqui eles estão falando que isso que desapontou, se não acabou, vai acabar. Então, essa pessoa que te desapontou, se ainda não acabou, vai acabar. Porque você não vai conseguir recuperar a confiança, vamos dizer assim. E é uma coisa que você sabe, mas está lá dentro de você. Ainda você está no apego, o desapontamento. Eu estou sentindo, assim, é como se fosse um... Tem um apego e tem uma coisa de você achar que não é justo. Então, é como se você estivesse tentando lidar, sabe, esquecer o que aconteceu, passar uma borracha, mas você não vai conseguir. E eles estão falando para você ser honesta com você mesmo, mesmo, honesto com você mesmo. E perceber que, assim, a confiança não se resgata da noite para o dia. E para alguém, isso é uma libertação para um amor verdadeiro. Não sei se é um amor verdadeiro, uma nova pessoa, se é uma profissão que você ama, se é algo que você descobre depois desse desapontamento. Só que se não for amoroso, pode ser profissional, pode ser um amigo, tá? Mas você tem uma compensação, vamos dizer assim. Isso acaba sendo libertador e você fica livre para viver uma nova vida, uma nova situação em cima disso, tá? Vou pegar aqui o cigano para a gente finalizar, antes de ir para a parte das orações. Vamos lá, por favor, para terminar, completar, finalizar, trazer considerações finais para peixes. O que mais peixes precisam saber? A serpente, para alguns de vocês, sim, é uma traição. Rolou uma traição. Não necessariamente peixes, isso é um relacionamento. Uma serpente, às vezes, é uma traição de ideais, é alguém que te passou a perna, sabe? É você se sentindo traído, não necessariamente você foi traído, às vezes, da sua expectativa, tá? O que mais essa serpente está trazendo aqui para peixes, por favor? O que mais essa serpente? Olha a cigana. O que mais, por favor? E o Arnel. Tem uma coisa, peixes, que está vindo, que eles estão falando? Para alguém, tem uma coisa de uma mulher que, de alguma forma, te decepcionou ou te traiu ou te prejudicou, tá? Isso não é para todo mundo. Tem uma sensação de, tipo, sabe quando você acorda e fala assim, se essa pessoa me usava ou essa pessoa não era tão honesta quanto eu imaginava. Alguma coisa, alguma situação aconteceu para você abrir os olhos com relação a alguém. E, assim, como a gente tem aqui a serpente com a mulher, é essa traição aqui. É alguém que traiu você de alguma forma. Ou que não foi honesta, ou que traiu sua amizade, ou que abusou de você, sabe? Sabe quando a gente é mó legal com a pessoa, e a pessoa só está interessada no que a gente pode trazer para ela, né? Tipo, você abre sua vida para a pessoa, e a pessoa só está interessada no que ela pode lucrar com isso. De alguma forma, você ficou escancarado para você, peixes. Então, aqui há um corte. Mas é interessante que tem um anel aqui. Então, essa pessoa também pode ser, se você tem uma sócia, ou pretende fazer uma sociedade com alguém que, de alguma forma, você está desconfiando, fica atenta. Porque aqui está trazendo muito, assim, se você ainda não tem uma sociedade, uma coisa com essa mulher, ou não depende, assim, eles estão falando de dinheiro, não sei se você empresta, ou se você faz coisas mais baratas, eu não sei. Tem alguma coisa onde ela lucra com você, né? Então, se isso não é uma sociedade, mas de alguma forma essa mulher lucra, aqui está dizendo para você abrir o olho mesmo, e romper com isso. E se é uma amizade, sinto muito, porque às vezes a gente é mais amigo da pessoa do que a pessoa é da gente, tudo bem também, mas se afasta, tá? E se você ainda não teve essa, não foi, de alguma forma, abusada, traída, enfim, por essa mulher, mas você já está sentindo, já aproveita para se afastar, porque é alguém que vai trazer problema, né? Então, assim, cuidado, né? Às vezes a gente precisa escolher, voltamos à primeira carta, né? Aqui escolher quais as lutas que a gente quer batalhar, o que a gente não quer que tire nossa paz, sabe? Cuidar da gente. Então, às vezes, cuidar da gente. Auto-amor também está relacionado às atitudes que a gente tem com as pessoas ao nosso redor. Às vezes o auto-amor é enxergar que determinadas pessoas não são nossas amigas, determinadas pessoas não querem nós bem, determinadas pessoas abusam, se a gente der a mão que é o pé, é enxergar isso também, aprender a dizer não, cuidar de você, tá bem? Então, vamos lá para a nossa... Vamos tirar aqui... Qual o decreto, feixes. Como é que funciona? A gente cria agora uma corrente de oração, então, se você está chegando aqui agora e não sabe como funciona, eu faço com vocês o decreto, e depois eu faço o decreto simplificado, você escreve aqui nos comentários. Você vai estar entrando e fortalecendo uma grande corrente de energia. Então, ao invés de ter um caderno de oração onde uma pessoa faz a oração, aqui todos nós fazemos uma oração para nós e para os outros. A gente vira uma grande energia do bem, uma corrente do bem, todos pulsando nesse decreto. Então, por favor... Qual a energia que feixes precisa em forma de decreto, oração, prece, mestre? Gabriel e esperança. Aqui a gente está trabalhando na energia da ressurreição, na energia da esperança, na energia da cura. Gabriel e esperança trazem o decreto Eu Sou a Ressurreição e a Vida. E esse decreto tem tudo a ver com o que saiu aqui na sua tiragem. Quando a gente fala a ressurreição e a vida, a gente está renascendo, ressurgindo e para viver. Então, aqui a gente está falando de focar em ressurgir, sair dessas situações, desse desânimo, de tudo que a gente viu aqui, desses conceitos, sabe? Quando a gente muda um conceito muito enraizado, por exemplo, uma crença limitante com relação a dinheiro, quando a gente se livra e entra no fluxo da abundância, a nossa vida muda. Quando a gente se livra de uma crença limitante com relação a amor, relacionamento, a gente muda a nossa vibração, a nossa vida emocional muda. Então, aqui, o decreto é para a gente trabalhar a ressurreição e a vida. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior, na luz e no amor, que direcione a força para que eu possa ressurgir e viver a vida que eu vim com os meus acordos cármicos. Aqui e agora, através da minha presença divina, eu apelo aos mestres, aos anjos, acanjos, que fortaleçam a minha conexão. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus em ação. Aqui e agora, decretando uma nova, abundante, amorosa, próspera vida. Gratidão, gratidão, gratidão. O decreto simplificado, eu sou a ressurreição e a vida. Então, é isso. Deixa seu like. Se ressoou com você, qualquer partezinha, ajuda. Deixa seu like, comenta comigo que ressoou, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Se quiser se tornar membro do canal, vai ser muito bem-vinda, vai fortalecer a corrente do bem. E é isso. Um beijo, muita luz e até mais.